Fala galerinha, beleza? Estamos aí para mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou repostar um vídeo antigo de um rapel que eu fiz há mais ou menos uns 4 anos na cidade de Vespasiano Correia que é uma cidade, para quem não conhece aqui do meu estado, Rio Grande do Sul ela fica a mais ou menos uns 122 km da capital Porto Alegre e é uma cidade famosa por ter o viaduto V13 que é o maior viaduto das Américas e o segundo maior do mundo ele tem 143 metros de altura e 509 metros de extensão então, sem muita enrolação, vamos para a adrenalina! E aí Tchau. 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 E aí galera, detrito na veia. Tchau. Tchau. Tranquilo hein? Tranquilo. Aham. Descer aqui é outra coisa. Ah não. Agora é tranquilo. Mas é gigante o bagulho. É né? Me deu no braço. Eu quero ver amanhã. E aí galera, o que acharam do vídeo? Muita adrenalina né? Adrenalina é meu segundo nome. Na verdade é Alves, mas... Faz de conta. Eu tô pensando em trazer mais vídeos como esse. Porque eu tenho muito material gravado aqui né? De outros rapéis que eu fiz. Então é isso. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. E até a próxima. Valeu. Tchau.